Fala galera, sejam todos bem-vindos, sou Tuto Marcondes, produtor audiovisual e nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre a Sony A6400 que é essa maquineta aqui é a primeira vez que eu estou mexendo com uma mirrorless da Sony já tive experiência com Sony F5, as antigas Z Series e pela primeira vez eu decidi migrar do meu sistema Canon eu usei por muito tempo, desde as Rebels até as 60D, 5D, Mark I, Mark II, Mark III e tinha já mais ou menos que o meu grip formado para a DSLR e decidi trocar, vendi todo o meu lance da Canon, vendi todas as minhas lentes nem considerei comprar metabone nem nada eu queria migrar completamente para um sistema novo e nenhuma das minhas câmeras fazia 4K também então eu decidi adquirir essa bichinha aqui, beleza? comprei também a Sigma 30mm e essa Sony 16mm f2.8 vou colocar aqui o link na descrição para vocês terem uma ideia de preço de quanto esses equipamentos custam por aqui mas com certeza, onde quer que vocês estejam, dá para vocês comprarem usado desde que sejam em bom estado, as lentes, por exemplo, são bem, bem robustas então, primeiro de tudo, eu vou colocar para vocês o vídeo com os shots que eu fiz em um skate park aqui, usando a 16mm, a 30mm a Sony em modo Full HD 100 quadros por segundo porque o meu cartão de memória, na verdade, ele não aguenta fazer 120 quadros por segundo mas já deu um slow motion legal e esse é o teste de hoje, tá bom? também estou usando o gimbal, também pela primeira vez então é meio que eu estou dividindo aqui com vocês as minhas primeiras impressões esse gimbal da FeiyuTech G6 Plus que é o menor da categoria e também estava num preço bacana eu achei que é interessante porque ele tem o mount aqui para várias câmeras inclusive smartphones, se você quiser, de repente não está afim de levar a câmera só leva o gimbal, já dá para fazer alguns shots legais tá bom? então, se inscreve no meu canal eu estou sempre falando de produtos audiovisuais, de técnicas, de dicas e deixa tuas perguntas, eu vou estar sempre respondendo e mais do que tudo, curte, compartilha eu espero que vocês gostem um abraço e mais do que vocês gostem e mais do que vocês gostem e mais do que vocês gostem e aí pessoal, gostaram do vídeo? deixe as perguntas, qualquer críticas aqui nos comentários que eu vou tentar interagir com vocês eu gosto de aprender através das perguntas de vocês também então, o primeiro comentário é que, no geral, essa câmera é muito rápida o processador dela é super ágil assim que você termina de fazer o take, ela já te oferece o preview então não tem aquele tempo de buffer nem nada é muito rápido é realmente uma das câmeras mais rápidas que eu já tive segundo comentário, os primeiros takes do skatista eu utilizei no modo vídeo uma opção que já grava o arquivo slow motion em 25 quadros por segundo, na verdade então, a câmera oferece esse detalhe, vamos assim dizer para quando você já tem completa certeza de que aquele take vai ser usado em slow motion outra coisa quando ele grava o slow motion em 25 quadros por segundo não grava o áudio então eu achei interessante que quando eu puxei essas imagens aqui no computador não tinha nenhuma informação de áudio o que é bom, porque normalmente quando você está usando slow motion a não ser que você queira fazer aquele alguma coisa do tipo você vai acabar usando outro áudio os takes do cachorrinho correndo e tal no final eu tentei usar o modo 100 quadros por segundo e gravar 100 quadros por segundo mesmo na verdade essa câmera, ela grava até 120 quadros por segundo porém, o cartão de memória que eu estou usando não permite essa velocidade e é tudo tão novo para mim que eu estou ainda aprendendo eu vou dar mais uma olhada aí, pesquisar com alguns outros reviewers qual é o cartão de memória que oferece o melhor desempenho mas o meu cartão que é um de 128 gigas classe 10, só grava até 100 quadros por segundo beleza? então, primeiro de tudo, eu achei interessante que a câmera oferece alguns features para quem já sabe o que é slow motion e para quem já sabe que vai usar aquele take somente com câmera lenta e também oferece a opção de você gravar os 100 quadros por segundo e depois, como vocês viram, brincar com o tempo dar uma acelerada aqui, ralentar somente nos minutos que você gostou em termos de lentes, as duas lentes funcionaram iguais para o slow motion na verdade, nenhuma das lentes ofereceu nenhum tipo de dificuldade o autofocus estava sempre ligado eu acho interessante que naqueles takes da árvore eu, sabendo que eu iria usar em slow motion eu coloquei a responsiveness que é a sensibilidade do autofocus muito rápida ela tem três níveis tem o responsive, o normal e o slow eu coloquei no super responsive que eu achei que depois do slow motion ele já me ajudaria senão ia ficar um arraste de foco muito grande tá bom? então, fica aí o meu vídeo para vocês agradeço a galera que me ajudou lá no vídeo o Oscar, o nosso skatista e a senhorinha com o cachorro então, para vocês que têm interesse em comprar essa câmera para a slow motion está aí o meu vídeo mostrando para vocês alguns dos resultados beleza? se inscreve no meu canal deixa os seus comentários e a gente vai fazer um vídeo por semana mais ou menos explicando também o processo que eu estou aqui fazendo vídeos musicais fazendo alguns vídeos corporativos também e eu quero aproveitar e dividir com vocês as minhas experiências com essa câmera beleza? um grande abraço a gente se vê! e aí e aí